E aí? Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, mano? Começando aqui mais um vídeo no canal. E bom, caras, dessa vez aqui, eu vou fazer aqui, né, mano, um tier list, velho. É a primeira vez aí que eu vou fazer um tier list na vida, tá? Então, bom, se vocês quiserem que eu faça outros aí, sei lá, mano, melhores... É... melhores frutas pra matar a CIA ou, não sei, tier list de sword. Nossa, de sword. Eu vou fazer, tá, mano, as melhores espadas, mano. Eu vou fazer por causa da série, mano. Maior espadachim do mundo, hein, velho. Eu vou tentar fazer, mas, sei lá, se vocês quiserem algum outro, deixem aí nos comentários, beleza? E se também quiser um salve, mano, no próximo vídeo, deixem aí nos comentários também. Comenta aí, se a Sam manda um salve, não sei. Sei lá, mano, qualquer coisa aí eu vou entender, tá, mano? O que vocês querem é um salve, beleza? Então, bom, vambora, né, rapaziada? Ah, é a webcam também, né? Essa webcam tá aqui na época que eu fazia live, tá, velho? Então, sei lá, se não me deu vontade de colocar ela aí de novo, rapaz. Então, relaxa, certo? Então, cara, vambora começar aqui a tier list, né, cara? Então, mano, vamos começar aqui de migalhas, cara, de migalhinhas aqui, coisa boa, mano. Tem que ser ela, cara. Não tem fruta melhor pra ser migalha do que a girafa, ó, mano. Mano, já até consigo ver aqui, ó, a girafa, a do Chopper também, meu Deus do céu. A do Leopé, ai, meu Deus do céu. Mano, é a Trindade, cadê, não, cadê? Falta um aqui ainda. Aqui, mano. A Wolf, velho, nossa, desculpa, quase que eu espirrei aqui, velho. Mano, olha o Wolf, mano, o Wolf também. Olha aqui esse quarteto fantástico, velho, meu amigo. Cara, essas frutas aqui, velho. Se tivesse um tier abaixo do migalhas, elas provavelmente estariam lá, tá ligado? Provavelmente elas estariam lá, mano. Então, deixa eu só mudar isso daqui, ó. Ruins, não é. É ruins, pronto. Fruta ruim. Então, beleza, cara. Vamos agora subir aqui um pouco aqui o tier. Cara, fruta ruim, cara. Deixa eu passar aqui, falar aqui a verdade aqui pra vocês, mano. Ó, areia, eu acho bem ruinzinha. Cara, essa fruta aqui, mano, a... Como é que é mesmo o nome? Cara, a barreira, rapaziada. Muita gente não gosta dela, mas eu gosto, porque... O que que acontece, cara? Mano, no começo do jogo, velho, ela é uma fruta muito boa. Ainda mais que ela tomou um revamp, né? Um revampzinho, é isso. Daí já faz já um tempinho, já, que ela tomou um revamp. Mas, bem, ela tomou, velho. Então, bom, agora as skills dela estão dando mais dano. Tem mais skills de ataque. Então, cara, ela tá bem suavinha, tá? Pra quem tá começando a jogar agora, pegou ali, ó. Mano, se você tiver a oportunidade de pegar, pega essa frutinha aí e vai upando um pouquinho e depois muda, tá ligado? Que é coisa boa, velho. Também tem aqui, ó, outra fruta ruim, mano. Nossa, essa fruta aqui também, cara. A bomb também é fruta... É migalhas, hein, velho. E, cara, outra coisa também, rapaziada. Eu vou tá fazendo aqui... Como eu posso dizer aqui, velho? Mano, eu não vou tá colocando as awakenings, tá, mano? E também vai ser só frutas pra upar, beleza? Não vai ser pra pvp... Sei lá, mano. Vai ser só pra up, beleza? As frutas aqui que eu vou falar, velho. Então, vou falar apenas as formas base, mano. Sem awakenings, sem... Tá ligado? Sem esses negócios todos que tem aí nas frutas hoje em dia, velho. Então... Bom, vambora, né, cara? Então, subindo aqui, cara... Mais ou menos tem essa daqui, tá ligado? A... Mano, a love, cara, a love também. Eu gosto bastante aqui dessa fruta, sendo que falta alguma coisa nessa fruta aqui, velho. Eu acho que... Não sei se falta um pouquinho mais de dano, velho. Porque, rapaziada, antigamente a love era muito usada pro pvp, mano. Então, eu não sei o que aconteceu com ela depois disso, né? Que quase mais... Quase não, né? Ninguém mais usa a love pro pvp, então... Depois eu vou até conversar um pouquinho com o velho pra saber mais a respeito disso, velho. Então... Bom, ela é mais ou menos pra upar. Já usei ela algumas vezes, então vai ficar aí no mais ou menos, beleza? Então, deixa eu ver aqui outra... Cara, a Ice, mano. Ice é a boa, tá ligado? Até coloquei ali boas. Boa. Pronto. Ótima e boa. É isso, mano. Então, cara, a Ice aqui, velho. Eu acho ela bem maneirinha, tá ligado? Pra upar. Porque eu não coloquei ela aqui em cima em ótimo, cara. Porque, mano, eu sei que ela tem um kit de skills aí, né? Muito maneirinho, tá ligado? Tipo, as animações são maneiras e tals. Dá bastante dano. Sendo que eu acho que o problema dela é justamente esse, tá ligado? É o dano, velho. Eu acho que... Mano, ela tem muita skill que não dá tanto dano assim igual eu gostaria. Então... Bom, eu coloco ela aqui no boa, né, cara? Mas, mano, dá pra upar com ela de boa, tá ligado? Bem tranquilo. E, cara, outra coisa também que eu esqueci de falar, cara. Tem várias frutas aqui que não tá, mano. Porque eu não consegui achar um tier list que tem todas as frutas. Por exemplo, a fruta da Big Mom não tem. A... Aquela do Mamute. A Spike também não tem. A do Smoker não tem aqui. Então, aqui é basicamente só as principais, tá ligado? Que tão aqui. Mas, se a da Big Mom tivesse, ela estaria aqui, beleza? Estaria aqui em ótima aqui, mano. Em ótima não. Estaria aqui em boa, hein, velho. Acho que... Acho que boa... Acho que boa é uma boa descrição, velho. Pra ela. Então, cara, mais ou menos, velho. Eu acho que a Bracho também tem que tá aqui. Calma aí. Aqui, ó. A Bracho aqui tem que tá aqui mais ou menos. Porque... Bom, cara. Eu joguei com ela poucas vezes. E, mano, ela é uma... Ela é... Como eu posso dizer, cara? Ela é uma... É uma fruta que... Mano, não é muito boa pra tu upar. E também não é aquela fruta divertida. Que tu fica... Nossa. Isso e aquilo. Coisa e tal. Não é, mano. Não é. Na minha opinião, é isso, tá, cara? Ela não é uma fruta muito divertida de se jogar também, né, cara? Então, imagine upar com essa fruta aí, velho. Então, cara, aqui também tem a do Barba Negra, velho. A do Barba Negra também tá aqui. E, cara, eu acho ela... Como é que eu posso dizer, mano? Cara, é outra fruta aqui igual a Ice, mano. Que, na minha opinião, falta alguma coisa, tá ligado? Se tu ainda não jogou com essa fruta aqui, mano. Cadark. Do Barba Negra. Mano, tenta jogar porque... Cara, ela tem mais animação maneira, tá ligado? Ela tem várias skillzinhas maneiras, sendo que... Não sei, mano. Falta alguma coisa. Eu acho que é a Dano também, cara. Ela não tem tanto dano assim, tá ligado? Então, ela vai ficar aqui no Mais ou Menos. E... Bom, Mais ou Menos aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Cara, a Buda é ruim. Tá, mano? Vou falar aqui pra vocês aqui. Cara, ultimamente eu tenho jogado bastante Blocks Fruit, mano. Então, eu não sei se é por causa que eu tenho jogado bastante Blocks Fruit. Que eu acho a Buda de lá mil vezes melhor do que essa daqui do King. E agora eu tô começando a achar ela ruim, beleza? Então, eu acho que é isso aqui. E a Pata também. Cara, a Pata tá entre ruim e migalhas, tá ligado? Eu acho que eu colocaria ela aqui em ruim, velho. Eu acho que eu colocaria ela aqui em ruim. Porque, bom, depois que ela tem aquele mini revamp, as skills dela tão dando mais dano, beleza? As skills dela tão dando um pouquinho mais de dano e tal. Então, eu acho que dá pra deixar ela aqui em ruim, beleza, rapaziada? Então, eu acho que é isso. Cara, mais ou menos, eu acho que eu vou colocar aqui, né? Essa fruta aqui e essa outra aqui também no dinossauro, mano. Eu vou colocar aí a família aí, né, cara? Dos Dino, porque... Bom, não sei, né, mano? Cara, tem um Dino. Tem o T-Rex, mano. Que eu acho que eu vou colocar aqui, velho. É porque agora eu não lembro se é o T-Rex ou se é o... Mano, eu não lembro agora. Eu acho que é isso daqui. Eu acho que é isso daqui mesmo, mano. Que é o T-Rex, mano. Vou colocar ele aqui em cima porque eu joguei com a Longo mais vezes e eu gostei, beleza? Pra upar assim, eu achei mais... Não, 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 não. Cara, eu não vou fazer isso daí, não. Cara, eu vou fazer... Hoje eu vou fazer a T-Rex na moral, beleza? Fazer a T-Rex aqui de boa. E, cara, ruim também. Cara, essa fruta aqui do... Do... Como é que é mesmo o nome dele? Do Flamingo, cara. É a String, meu amigo. Cara, eu não gostei muito dessa fruta aqui, na minha opinião. A única coisa boa que tem nela, cara, é o voo, tá ligado? Que tu fica voando e tal. Mas, cara, eu já tentei upar com essa fruta e, mano... Mas foi uma das primeiras experiências que eu tive na minha vida, cara. Inclusive... Não, velho. Eu vou deixar ela aqui em ruim, cara. Foi muito ruim, cara. Mas não chegou a ser tão ruim igual... Igual girafa, leopardo, tá ligado? Essas frutas assim, velho. Então... Mas eu acho que a Snow também... Snow também, eu acho que dá pra ficar... Dá pra ficar aqui em boas, né, cara? A Snow... Cara, a Snow também é boa. Deixa eu ver aqui a... Cara, essa fruta aqui também é boa, né? A Venom. Eu acho ela bem maneirinha de se jogar. Inclusive, eu acho que eu vou matar um C. Acho que o próximo C eu vou tentar fazer aí de Venom ou de Rumble, mano. Aí, a Rumble também tá aqui. E, cara, a fruta ruim também eu vou deixar aqui, ó. A Shadow, porque... Antes dela tomar o revamp, galera, era uma fruta muito boa, tá ligado? Antes do revamp. Dá pra tu pegar o máximo, mano. Se fosse a Shadow de antes, ela estaria aqui muito boa pra upar, velho. Sendo que, como ela tomou o revamp, né? Agora ela tá só aqui em ruim, beleza? Tomou um nerfzão aí bolado, né, velho? Saudade da Shadow. E, cara, a Quake, cara, ótima pra upar, tá ligado? A Quake. E outra coisa também, velho, eu fiz o tier list lá. Tier list não, né? Eu fiz lá o vídeo de melhores frutas pra upar, mano. Eu ia fazer a parte 2 também, ó. Aí sim ia entrar as frutas meio que apelona de apelona, tá ligado? Eu ia tentar fazer ali a parte 2, sendo que não deu. Então, vocês podem até achar um pouquinho estranho, né? Eu fazia lá as melhores frutas pra upar e colocar aqui embaixo a Snow. E logo acima colocar a Quake, mano, que eu não coloquei lá no vídeo, né? Mas relaxa aí, beleza, rapaziada? Então, cara, essa daqui também eu achei ela boa pra upar, tá ligado? Eu acho que, mano, ela tá entre boa e mais ou menos, tá ligado? A fruta aqui do Lau, mano. Ela tá entre boa e mais ou menos, sendo bem sincero. Mas eu vou deixar ela aqui no boa, né? Por consideração ao Lau, porque o Lau... Ah, sabe como é que é, né, mano? É o Lau, velho, não tem como. A Wumble também é boa. E, cara, agora aqui vem as partes das ótimas, certo, mano? As ótimas aqui ou então muito boa, né, mano? Deixa eu ver aqui... Cara, vamos pegar essa fruta aqui, cara. Na real, ela também é boa, tá? Foi mal, velho. Eu até falei aqui errado, tá? Essa fruta aqui também é boa, mano. Como é que é mesmo o nome? A Gravity, mano. Eu joguei com ela poucas vezes e deu pra ver que ela... Mano, ela tem um potencial muito grande, velho. Lembrando, tá? Ah, eu não tô falando aqui as Quake... As Quake Awakening. Eu não tô falando aqui, tá, velho? As frutas Awakening. Eu tô falando aqui só a forma base, porque nem todo mundo tem gema, né? Pra colocar... Ela for Awakening, essas frutas aí, mano. Então, bom. A Gravity vai ficar ali, já joguei com ela. Eu gostei bastante dela. A Rumble é a mesma coisa, né? Como eu falei, a Rumble eu joguei pouco com ela e ela tomou bastante nerf, cara. Se eu fosse a Rumble de antigamente, de muito antigamente, acho que só o Zord aí vai saber, né, cara? Que, mano, a Rumble era incrível, cara. Então, bom. Agora, vambora subir aqui pras frutas ótimas. Cara, a fruta... Essa daqui, né, cara? A Flame, eu já cansei de falar já da Flame. Cara, ela é boa pra matar a Cia. É boa pra ficar o pano, tá ligado? Então, mano, eu acho que se eu perdesse uma conta assim, né, velho? E tivesse que escolher entre essas frutas aqui, eu acho que provavelmente eu escolheria a Flame, tá, cara? Eu cheguei a jogar de Quake, a Quake é boa e tals. Mas a Flame, mano, não é Flame, cara. Não tem como, velho. É muito bonzinho de jogar com ela, mano. E aqui também tem a... Até esqueci aqui qual é o nome dessa fruta, mano. É a Light, cara. Uma das frutas que eu mais gosto e esqueci o nome, né? Vai saber, velho. E, bom, aqui tem a Light e, cara... Mano, a Light também vai estar aqui em ótima porque... Ah, mano, a Light é incrível, tá ligado? A Light é boa pra tudo, velho. Outra fruta também que eu vou colocar, né? Que eu ia colocar lá no... Na parte 2 lá, né? Do vídeo que eu ia fazer. Sendo que eu acabei desistindo de fazer. Não sei porquê. Talvez eu faça mais pra frente. Não sei, tá, velho? Então... Bom, a Light também vai ficar aqui. E, cara... Agora a fruta do Luffy, mano. A fruta do Luffy é a ótima... Tipo assim... É ótima não, né? Ó, ela é ruim, mano. Migalhas, pra falar que é... É ruim... Ruim barra migalhas, velho. Sendo que se vocês for despertarem a forma Gear 4 dela, mano... Lembrando que não precisa de gema. Só precisa ter level 1000 e ter alguns milhões de bellies. Eu acho que é... Um milhão. Eu acho que é de um ou dois milhão de bellies que tu precisa, tá, velho? Pra colocar lá no Gear 4. Então, cara, se tu for colocar lá no Gear 4, já coloca aqui. E eu só recomendo pegar level 1000, tá, mano? Se tu for usar ela depois... Tipo assim, pegou level 1000, vai usar ela pra despertar, mano. Muito boa pra upar também, tá ligado? Recomendo bastante. Outra fruta que eu usaria pra upar, né? Além dessas daqui, velho. Seria a fruta do Luffy aí com Gear 4, velho. Então, cara, aqui a gente tem a Fênix, né, mano? A Fênix, o que aconteceu com a Fênix, rapaziada? Ela... Mano, meio que eles tentaram balancear, tá ligado? A Fênix. Antes ela tinha... Acho que ela tinha dois ataques só de... Que era de dano, né, mano? Dois ataques, assim, que dava bastante dano. Dois skills de ataque. Eu falei até errado. Ela tinha dois skills de ataque. E uma que era de suporte, né, mano? Que ficava curando e tal. Então, cara, eles... Meio que eles diminuíram o dano dela, né? O dano... Tipo, o dano normal dela. Quando ela batia lá a asa. O dano que ela dava. E também diminuíram o dano do veneno, velho. Da queimação lá que ficava. Então, bom, mano. Meio que isso daí acabou arruinando um pouco, cara. E eles também... Meio que eles diminuíram isso. E colocaram uma skill a mais de ataque. Que ela fica agora girando igual pipoca, mano. Mas... Eu acho que não valeu a pena. Traz a minha Fênix de volta aí. Minha Fênix antiga. Hashtag volta aí, viu, velho? E vambora, mano. E, cara, aqui tem a... Tem essa fruta aqui, né, velho? Que é incrível, na minha opinião. Então, a... A Doug, né, velho? A Doug, mano... Dá pra tu ficar usando ela, tá, velho? O pano tranquilo e calmo. Porque, o que que acontece? Cara, as skills dela... É pra tu masterizar aqui, velho. As skills... Masterizar não, mano. Olha só eu falando já. Igual jogador de bloco. Se frute, velho. Pra tu conseguir liberar todas as skills dela, cara. Você precisa de bem poucos... De bem poucos status, tá? Em... Fruta, velho. Então... Mano, é uma fruta que dá pra tu pegar ali no começo. E ficar forte com ela, tá ligado? Do zero até o máximo com ela. Porque ela custa bem poucos... Tipo, as skills pra tu liberar... É bem poucos status, tá, mano? Pra tu liberar ali, velho. Então... Ela tá aqui por causa disso. E agora também tem aqui a Dragon. Cara, a Dragon... Vou colocar... Mano, a Dragon acho que... Na minha opinião, ela é a segunda fruta, né? Melhor ali. A primeira acho que vocês já devem saber ali. E, cara, aqui vai ficar a Dragon. Cara, a Dragon todo mundo já conhece, né, mano? É boa pra boss. Boa pra farm. Só não é muito boa pra PVP, cara. Mas se bem que eu conheci, mano... Um dia a dia eu conheci um cara que jogava PVP de Dragon, velho. O cara era bom, mano. O cara era brabo, tá? Falar aqui pra vocês, mano. Vocês podem até rir da minha cara agora, mas o cara era bom pra caraca, velho. O cara me matou várias e várias vezes, mano. Então, bom. Também tem aqui a Dragon, né? Não é muito boa pra PVP, mas tá aí, né, cara? E, bom. Agora aqui a gente tem a nossa melhor fruta, né, cara? Na minha opinião, aí pra UP, mano. Eu acho que... Cara... Tem que ser ela, tá ligado? É a Magma, cara. A Magma não tem como, cara. A Magma, meu amigo, cara... Mano, ela tem... Tipo assim, pra tu liberar todas as skills dela é bem pouco. Que você precisa nos status. E, mano, se eu perdesse minha conta hoje, mano. E tivesse que UPAR uma do zero, velho. Até o máximo. Eu provavelmente usaria essa fruta, tá ligado? Vai por mim, mano. Essa fruta aqui, se tu for pegar pra UPAR, mano. É melhor do que, mano... Mano, podia até fazer aqui um tier especial pra ela, tá ligado? Colocaria esse mais, 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 mais infinito, velho. Que... Bom, esse daqui seria, beleza? Essa daqui seria meu... Minha fruta ideal pra UPAR, tá, cara? É, né? Minha fruta ideal, velho. Então, bom, mano. Eu acho que foi isso, né, cara? É, então, bom, rapaziada. Eu acho que foi isso, né, mano? Desculpa aí um pouco, né? O vídeo ficou um pouquinho mais demorado, né? Do que eu costumo. Geralmente eu faço ali nos 10, 11 minutos ali estourando. Então, agora eu acho que já tá com bastante tempo aí. E, bom, cara. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele likezão aí. Se inscreve. Que, como, vai estar me ajudando demais aí o canal a crescer. E, cara, lembrando, eu acho que eu também vou fazer um tier list de sword, tá, mano? E talvez um de fia também, mano. Eu não sei. Deixa aí nos comentários aí. Comenta aí bastante aí o que vocês querem que eu vou tentar trazer, beleza? E, bom, é isso. Obrigadão por quem acompanhou a gente até aqui, né? Até aqui o final. E, lembrando, quiser salve aí, mano. Deixa... Manda uma mensagem aí. Sassá, manda salve e tal. Acho que eu vou tentar mandar um salve no próximo vídeo com print e tal. Pra ficar maneiro, beleza, rapaziada? Então, bom, é isso. Obrigadão por quem acompanhou a gente até aqui o final. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.